Eu estou usando aqui full time a Tracker LT 2022 E o hábito sempre de abrir os vidros Eu fui coçar meu cabelo Bati a chave do carro no meu olho Está doendo demais Bom, estou andando full time com a Tracker O que tem me incomodado nos últimos capítulos Se compararmos a questão da Premier Eu acho que o volante realmente incomoda Para você estar acostumado com aquele volante com base achatada Esse aqui parece um volante muito grande Sinceramente Que pôr do sol mais bonito Está atrás do prédio Mas eu estou gostando de andar com a Tracker LT Gostando desse motorzinho dela invocado A primeira e a segunda, como eu falei, são bem mais curtas Então ela acelera forte Eu acho bacana isso Ela tem um pouquinho mais de resistência para andar do que a Premier Do que a 1.2 Mas não deixa, não faz feio não Não faz feio não É realmente bem gostosa E as boas características de suspensão Direção E visibilidade dela E conforto dos bancos estão aqui presentes Vamos ver como é que vai ser na estrada Ainda vou fazer muito vídeo de estrada com ela Inclusive hoje, uma segunda-feira Estou programando minhas viagens Passar no meu médico aqui Clínico geral Já já voltamos Acreditem, aquilo ali é o sol Parece uma luz ligada Mas é o sol Então vou organizar aí as próximas viagens E vamos ver Para onde vamos Mas vamos de tracker mesmo Porque 3008 vai preparar para a despedida Aqui nos próximos capítulos Precisamos mudar os testes aí E agilizar as coisas Porque coisas boas e novas vêm por aí, né Olha como ela Isso aqui é uma roxinha de buraco E ela amortece bem pra caramba Inclusive parece que amortece melhor Do que a A Premier Mas eu acho que é Os quilômetros a mais de uso Que deixa ela mais mole ainda Ela mais mole ainda 36.900 quilômetros Vai falar que eu não ando, hein Se você acelerar aqui Ela sai distracionando tudo É o que eu costumo dizer Tinha tudo para ser um carro excelente Excelente Assim, muito acima da média, viu Muito acima da média mesmo Pelas dimensões Suspensão Agora freio O acabamento Até que se a Chevrolet fosse resolvendo Esses perrenguezinhos aqui Beleza E a correia banhada a óleo, né Até então nunca presenciei Nenhum caso específico Mas sei que existe Mas nunca observei, assim Nunca acompanhei de perto Dizem que tem que usar o óleo certo Vamos ver como é que vai lá de casa, né Agora algo que eu acho impressionante São 36.900 quilômetros Rodados em 11 meses, né Acho que nem completou O décimo primeiro mês ainda Em 10 meses Quer dizer, uns 3.600 quilômetros por mês Isso dá uma média de pouco mais de 100 quilômetros por dia, né O ritmo é acelerado Mesmo com a Tracker aqui E nós vamos contribuir com isso Porque os próximos capítulos aí prometem Eu creio que será com ela, né E vamos lá Agora o tempo todo instigando a acelerar Com esse barulho do turbo aqui Você fica o tempo todo sendo instigado a acelerar realmente Porque o barulhinho é bem esportivo Olha só O breu que é Andar com ela na garagem É o verdadeiro breu mesmo Olha o vizinho Comprou o Tiggo 7 Sport Muito bacana Até eu parar pertinho aqui da Vamos ver aqui, ó Nada Não enxergo absolutamente nada Nada Ops Pronto Tá bonitona esse carro? Tá, né Concordância verbal também tá ótima, né O carro tá bonitona Vambora Tracker na área, meus amigos Estamos com 36.902 km Eu tô gostando demais da LT Sem banco em couro Tô gostando mesmo Porque Ela tem uma acústica melhor Eu já falei pra vocês que carro Com banco em couro Tem uma acústica Sem banco em couro Tem uma acústica melhor Do que carro com banco em couro O couro dissipa o barulho Enquanto que o tecido Ele abafa o barulho, né Eu tô gostando bastante Ela parece mais silenciosa de carroceria Do que a Premier E ela tem o mesmo barulhinho Da troca de primeira pra segunda Que a 1.2 Aquele barulhinho Faz um E... Mas ela é muito esperta E as marchas Principalmente primeira e segunda São mais curtas Então Ela tá sempre disposta Sempre disposta E espirrando muito O turbo Ela parece um carro preparado Sinceramente Ó É impressionante Pena que O freio é incompatível Com o carro, né Veja bem É... Acho que os mais chegados do canal Já sabem muito bem O que eu tô falando, né Se eu falo que o freio é incompatível Porque É uma coisa muito significativa Se fosse, ah, o freio é um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto São características normais Do tempo de uso do carro Ou do projeto do carro em si Aqui não Você vai sentir falta de freio mesmo Tá Você vai falar, puxa, o freio é ruim Independente de quem seja Aí você vai falar, ah, não Mas minha Tracker é... É... É tranquila de freio Tranquilo Mas você dirigiu outros carros Às vezes você só vai ter essa noção A hora que você pegar Outro carro e falar Puxa vida Mas ela é muito gostosa De dirigir na cidade Então você entra naquelas ruas de paralepipos Cheio de buraco Ela patrola tudo Anda muito bem nos buracos As dimensões internas e externas São bem boas Um carro bem bonito Inclusive, mesmo nessa versão LT Achei bem bonito Mas Deixa a desejar Nessa questão Do freio Especialmente, tá Lógico, tem outros pontos positivos e negativos Como eu citei Ali no teste Mas A questão do freio É... Quase que Se você Seria um divisor de águas Na categoria dela, né Inclusive aqui no teste Seria um divisor realmente de águas Agora Imagine você Colocar um freio disso Nas quatro rodas Aqui Um freio melhor Com esse motorzão Que acelera muito bem Talvez uma melhoria Pouquinho da geometria Da suspensão De modo que favorecesse O comportamento dinâmico Em linha reta também Que eu já expliquei Apesar dela ter um... Fazer curva muito bem Ela... Na reta Às vezes ela dá uma flutuadinha Especialmente por conta Da suspensão muito macia Mas Nada que incomode Você acostuma facilmente Vamos passar aqui na Peugeot Pra mostrar Um pouco da novidade pra vocês Aí E vamos nessa Vamos ver como é que tá A quantas andas lá O Peugeotzinho Bem bonito Saber qual que é agora É difícil Você vai saber? É isso É isso? Ah Ah, já tirou os vidros, né? Que legal Isso é muito rápido Não, tem que agilizar Se quiser abrir Não, não Não vou entrar não Só quero ver Que bacaninha Já tá aí Que legal Ah, eu achei que desmontava a parte interna Das portas Por isso que eu não quis abrir É, não tem necessidade Entendi Pode ver, a porta fica inteira Ah, entendi Só tira a borrachinha e puxa o vidro Entendi perfeitamente Muito legal Então vamos lá Bom, eu precisava mostrar pra vocês Como é que tá o andamento das coisas aqui Tá tudo certo Aquilo ali Tiraram os vidros Pra colocar A película anti-vandalismo, tá? Tem uns outros acessórios Que vão colocar E eu vou mostrando pra vocês aí No decorrer das próximas Histórias, tá? Vamos lá Olha, o atendimento Eu tô numa correria Eu vim sem avisar aqui na concessionária Eu tenho que me trocar ainda É, bem rápido Atendimento da concessionária Incrível, incrível E aqui do lado Tinha uma concessionária Honda Esse lugar aqui É muito grande a concessionária Tem um estoque enorme Até o showroom da Peugeot é pequeno Mas a concessionária é enorme Tem um estoque de peças gigantesco E eles compraram ali Compraram o lugar Não sei O galpão do lado Que era da Honda Pra fazer aquela concessionária Neta Ela falou que é neta Alguma coisa assim Dos carros elétricos Do grupo da Estelantes Que vai lançar agora Nos próximos dias aí Eu nem sabia disso, né? Ela falou Logo mais a gente vai abrir A loja aí do lado E eu tô estudando bastante Do 208 Stile De várias Várias características dele Que eu vou fazer um vídeo Bem completo Assim que ele chegar Tá? Nós vamos fazer vários vídeos com ele Mas muitas coisas mesmo Vão rolar E o objetivo de ter Pego mesmo com a linha 2025 É o preço E a disponibilidade De equipamentos de série Porque o preço dele Tá a preço de Quid É Quid completo, tá? Então é É esse o intuito Não tipo Não perda a oportunidade Porque Eu acho que o novo Vai vir com preço Muito alto Eu creio Mas Vamos lá Carro não é É custo só, né? Vamos Vamos Ver o que nós vamos fazer Mas eu tô gostando De saber que nós vamos ter Um Stile por aqui Que era um carro Que vocês queriam muito, né? Agora ainda em relação A Tracker aqui Olha só É muito gostosa De acelerar, viu? Agora E o consumo, pessoal? Ela tá fazendo Uma média de 5.9 km por litro Andando entre cidade e estrada Com certeza Tá com etanol Ah, olha a Tracker nova aí Que legal A Tracker Com a pintura nova Então olha 5.9 km por litro Bebendo bastante Mas ainda não sei o combustível Só pode ser etanol, né? Vamos ver aí A prova de fogo De todos os motores 1.0 É essa subida aqui Que é muito íngreme E vai que vai Tranquilo E calminha Porque O turbo dela aqui Enche bastante bem Desde as primeiras rotações aqui Na garagem eu só entro Sem Com isso o filme Com o vidro aberto Porque senão Já viu Isso aqui é Muito escuro E olha só Farol com acendimento automático Uma boa qualidade da Tracker Mesmo na versão LT É difícil o carro de entrada Ter farol automático, né? Volante Parece que tá Desaparafusado Do miolo De tão leve que é E é isso Bom, esse foi o vídeo de hoje Curte, comenta e compartilha Até nossos próximos capítulos E nossas próximas histórias Fui